O que é que eu estou sentindo? Eu estou tentando por você, Jerônimo. Perante a lei, não somos mais marido e mulher. Ai, eu não quero mais pensar nele. Ai, Marina, olha o que você fez, Marina. Resultado do espermograma do paciente Álvaro Neves. Estéreo. Álvaro Neves é estéreo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem ir, filhos, e cuidem bem da imagem. É muito bonita. Obrigada, padre. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado, filha. Eu agradeço muito. Tio, tio tem uma coisa muito importante para dizer. O que foi, filha? Deve ser muito importante para deixar o consultório. Olha. Ai, filha, é melhor você me dizer, porque eu não entendo esses papéis. É um exame que o doutor Álvaro Neves fez. E aqui diz que ele é estéreo. O quê? É, ele sabia o tempo todo. E a Alzira acreditou que o filho que está esperando poderia ser dele. Mas com isso, já não há dúvida de que o bebê da Alzira é do Ezequiel, do marido. Filha, que alegria. Então vamos, vamos lá. De onde? Até a bonita. Temos que contar para Alzira. Ela vai agradecer muito a Deus por esta notícia. Vamos, anda. Desculpem. Me disseram que estavam me esperando, mas eu estava vendo pesticida para a praga. A situação está muito feia? Ai, caramba, padre. Eu não sei o que dizer, mas já começamos a controlá-la. Que Deus nos proteja, filha. Mas o que foi? Por que queriam me ver? O senhor quer contar ou eu conto? Ah, não. Conta você, que foi quem descobriu. Vai, conta. Me digam o que houve, por favor. É que não vamos mais ter que fazer o teste de paternidade no doutor Neves. Ele não quis. Não, não se trata disso. Esse teste não será necessário. Mas por que, padre? Me diga por que não será necessário. Não me digam que o Ezequiel... Não, nada disso. Acontece que eu encontrei este exame do Álvaro Neves, onde diz que ele é estéreo. Por isso, ele não pode ter filhos, nem com você, nem com ninguém. Isso... Isso quer dizer que... Sim, filha. Que o pai do seu filho é o seu marido. Obrigada, Virgem Santa. Muito, muito obrigada. Eu pedi que me ajudasse. E me ajudou. Ela ajudou o padre. Ai, que emoção. Eu quero ver como vai ficar o meu vestido. Vai ficar maravilhoso. Não vai lá. Matilde. Oi, Karina. Tudo bem, Alzeira? Olha, o que foi agora? Que bicho te mordeu? É que... Vocês não imaginam o que acabei de saber pelo padre e pela doutora Marina. O quê? O que foi? Ai, fala logo, por favor. Que o meu bebê... O que eu estou esperando... Não é do doutor. Ele é do meu marido. Olha, eu fico muito feliz por você, Alzeira. Mas não acha que é um comentário meio fora de hora... Pra você fazer na frente da Karina? Não. Bom, quero dizer sim. Mas é que... Karina... A notícia também é pra você. Por que pra mim? Por quê? A doutora... Encontrou uns exames do Álvaro no consultório... Onde está escrito... Onde está escrito... Está escrito que ele é estéreo. E de repente... Bom, de repente isso quer dizer que... Que você pode ter filhos, Karina. E que o doutor ficou dizendo mentiras o tempo todo porque ele não vale nada. Porque... Eu deixei um compromisso. A veces desespero quando vejo...